A Dias, o focal point da junta militar de Renamo Mariano Niongo veio ao público manifestar a sua insatisfação contra a suposta perseguição aos seus filhos por parte das forças de defesa e segurança. Os filhos que me mandaram, que me mandaram, meus filhos, esse salto, Renamo Mariano Niongo está a me convidar, eu vou paralisar aquela sucareira, e eu vou paralisar aquela sucareira, eu estou a repetir, Renamo Mariano está a convidar a junta militar, a junta militar não tem interesse nos distritos, estamos a me convidar, agora ele está a convidar a junta militar, Renamo Mariano Niongo. A atenção de Yamatanda, eu estou a falar, atenção de Yamatanda, matar um dos meus filhos, Yamatanda, atenção, aquela sucareira, eu vou paralisar. Diante desses pronunciamentos, a população do distrito de Yamatanda, entrevistada pela equipe de reportagens da Machado TV, expressou seu descontentamento, tendo ido mais longe ao dizer que esta situação se traduz em complicação para a vida da população local. Estou a lembrar que isso é muito negativo, mas muito negativo, e o povo está em paz, nos paz, sabe, significa que devemos fazer machampos, artículos e tudo, é para que puderem, é para que puderem, é a distrito, é a crescerem, a desenvolverem de uma boa. Mas, Mariano Niongo, e ele nunca ia disso, e o combatente da libertação nacional de 10 anos, na luta, está muito mesmo, muito contra que não devia ser assim. Não, 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 não. Ele sentar como o nosso filho, e ele como moçambicano. Na verdade, ele deveria parar, que o distrito deve ser em paz, nesse distrito de Soval, não, provista de Soval, deve ser em paz. É um pouco complicado, é um pouco complicado, porque isso também que não poderia se fazer, porque nós somos aqui do distrito de Yamatanda, não poderia se fazer essas coisas. Não poderia se fazer as coisas. Depois das ameaças feitas pelo líder da junta militar de Renamo, Mariano Niongo, a população do distrito de Yamatanda continua a circular de um lugar para outro, com vista a procurar melhores condições de vida, mas pede ao governo, com vista a solucionar o problema. Na verdade, o nosso presidente já viajou, fez o corange na Serra de Gorongosa, fez isso. O homem é verdadeiro, o homem é verdadeiro. Estou repetindo três vezes, eu como combatente, estou repetindo três vezes, aquele homem, aquele homem, aquele homem, o homem é verdadeiro. E não quis dizer, o que é de paz? Paz, nós, já vamos dizer, se entrega, depois de sua pensão, de que ele é da municão, a gente, vamos organizar. E aquilo que nós queremos, distrito de Yamatanda, fica de fé, dizer. Aquilo aí é para se sentar-se, debater-se, ouvir-se em conclusão certas, para que as coisas não serem muito complicadas. A mesma coisa numa casa, quando houver uma briga numa casa, é preciso, se mulher e o homem se sentar-se, as coisas serem certas. Por outro lado, a resistência nacional moçambicana afirmou esta segunda-feira, logo após o líder Ussufo Mamadi, efetuar uma visita de trabalho no distrito de Yamatanda, que sempre esteve aberto a conversar com qualquer um, incluindo com o presidente da junta militar de RENAMO, Mariano Nyong'o, com vista a pôr fim aos ataques armados deste grupo, nas províncias de Sofala e Manica. Vinácio Mondelani, porta-voz da RENAMO, disse perante a equipe de reportagens da Machado TV, que o seu partido sempre esteve e continua de portas abertas a colher qualquer que seja preocupação ou contribuição nos dossiês, inclusivamente sobre o DDR. Nós não só repudiamos e não nos identificamos com esses ataques, como também abrimos uma janela para um diálogo com a própria junta militar. No sentido de que a RENAMO sente que também tem alguma responsabilidade, tem alguma obrigação, digamos, moral, de criar condições para que haja possibilidade de que essas reivindicações possam ter um espaço de diálogo e procurar-se algum consenso. Quanto a isso, a RENAMO fez uma abertura e pronunciamentos públicos, de que estava disponível, para que as reivindicações pudessem ter, dentro dos órgãos da RENAMO, um espaço para discussão e para abertura com a própria junta militar. Portanto, esse espaço foi aberto publicamente e o Presidente vem repetindo. Ainda bem que colocas essa questão, porque é uma das matérias que, dentro da nossa presidência inclusiva, nós temos feito referência em todos os distritos, em todas as delegações distritais, que a postura da RENAMO é uma postura de abertura, é uma postura de tolerância, é uma postura de mostrar que estamos abertos e que queremos contribuir para a normalização da questão dos ataques na zona central. E não a resposta por parte da RENAMO? Até agora, nós não temos uma resposta, pelo menos oficialmente, aquilo que me cabe. As imagens foram de Vasco Paulo, Alphysio João, para Machado TV.